Hoje sim, eu vou assistir esse vídeo e quando eu paro usar e cair em uma cor, eu não posso encostar nos tamborguais. E se eu conseguir ganhar uma coroa e se eu não conseguir, mas eu não encostar, eu venço e vou conseguir equipar um emote, um emote, um emote especial. Vamos lá. Qual é a cor? Seja fácil, seja fácil. E é azul. Azul. Então vamos lá. Então gente, tá começando aqui uma partida. Tá começando uma partida aqui. E qual vai ser o primeiro mapa que eu não posso encostar na cor verde? Sim. É essa cor daqui. Ah não, não, não é, não é verde. É azul. Meu pai amado, eu sou mais burro que conectar cores. Então vamos lá. Primeiro mapa que não tem azul. Mas não encostar nessas coisas. Aê. As skis não valem, né? Vai, vai. As skis são mais difíceis. Aqui é verde, então não tem como se preocupar. A água é verde. Vai, não encosta aqui. Agora espere. Isso. E eu não posso usar emote. Não dá. Eu não posso usar emote. Mas que... Ô gente, eu dei... Eu teve essa ideia no gongong. Então muito obrigado aí, meu parceiro. Tu tá de palhaçado comigo? É jogo. Tu tá de palhaçado comigo? Mano, aqui é... Peraí. Aqui é ciano. Aqui é ciano. Não é azul. Aqui é ciano. Aqui é ciano. Aqui é ciano. Aqui em cima. Então vou aqui aqui em cima. Mano, ainda bem que é ciano. Ainda bem que é ciano. Se não fosse... Mano, ainda bem que eu percebi que era ciano. Se não, já tinha perdido o dia a dia. Vamos ver se o sumi para. Eu tinha que chegar a finais. Gente, eu tinha que chegar na final. Eu tinha que chegar na final. Não funcionou. Vamos. Qual é a próxima cor? Ciano. Eu não deveria falar se ando naquela hora. Eu sabia que isso era aberto. E a cor é ciano. Então eu não posso encostar na cor ciano. Isso vai ser mais difícil que o macapinho vai ter também. Então é talipol. É talipol. É talipol. Não tem tanto ciano. Assim. Na verdade nem tem ciano aqui. Ah, pai. Os skins valem, pai. As caixas ficam muito fáceis. Eu percebi porque eu perdi. Por causa que eu usei emote. Não era para usar emote. Quando eu uso emote, eu morro. Por isso que eu não deveria fazer isso. Então agora eu estou perto. Agora vamos lá. Verde. 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 Mano, vai dizer que só por causa que eu falei que eu não posso encostar na cor verde. Vai cair o mapa da cor verde, né? Por favor, Jesus. Eu vou cair o mapa da cor verde. Aleluia. Aleluia. Vamos cair o mapa da cor verde. Eu vou me ver para todos. Se cair o mapa da cor verde, o estômago vai tudo bem. Se cair o mapa com a cor verde. Mano, eu vou poupar o poupou. Aqui quase nem tem verde. Ah, várias skins. Senão vai ficar muito fácil. Várias skins. E eu não posso usar emote se não emote. Por causa que eu ainda não cheguei na final. Por causa que eu ainda não cheguei na final. Mano, se eu tivesse chegado na final naquela hora, mano, depois de eu iria ganhar. Não, eu não encostei no quadro, né? Eu nem encostei, né? Ah, eu encostei. Eu tinha encostado. Mano, agora que eu vou dar uma chinelada nesse estomago baixo filha da... Eu tô ficando irritado. Amarelo. Amarelo. O mapa que não tem a cor amarela. O mapa que não tem a cor amarela. Mano, se cair uma árvore que tem a cor amarela... Mano, deixa eu olhar se cair uma árvore com a cor amarela. Mano, não vai cair a cor amarela, né? Não vai cair na cor amarela. Mano, eu tô ferrado pelo meu. Eu tô ferrado por causa que eu não posso... Não encosto aqui. Alguém me dá pezinho aí? Qual foi? Me dá pezinho aí? Eu posso encostar na cor amarela. Vou encostar na cor amarela de curso nesse mapa. Não, não. Eu não encostei, né? Ufa, ainda bem que o cara tinha me empurrado. Graças a Deus que o cara tinha me empurrado. Eu encostei. Eu vou morrer, porque assim eu encostei. Estou morrendo de merda. Jogo de kid. Jogo de kid. Não pode cair com a repetida. Não pode cair com a repetida. Roxo. Eu não posso encostar na cor roxa. Eu tô muito legal por causa que não tem cor roxa. Graças a Deus que esse mapa não tem roxa. Se cair no mapa do Space Race, eu vou ficar... Eu tô pistola lá. Se cair no mapa. Graças a Deus que esse mapa não tem roxo. Eu tô muito legal por causa que esse mapa não tem roxa. Então, eu posso conseguir... Mano, eu não posso usar emote. Se eu usar emote, eu vou morrer. Por causa que eu ainda não cheguei no final. Quando eu chegar na final, na próxima partida, eu vou poder usar emote. Então, vamos lá. Vamos lá. Não usa o sol. Eu ainda vou usar... Eu ainda vou usar rastelinha, cara. Mano, vocês não vão usar rastelinha, né? Qual foi, mano? Não. Passa aqui. Oi, banana. Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Esse mapa só tem cor roxa. Ah, não! Mano, se eu clarificar, eu... Se eu clarificar, mano, eu vou ficar feliz por causa que na próxima partida eu vou conseguir usar emote. Se eu clarificar agora. Escutir. Mano, não me indica. Quero que se eu clarificar. Que eu clarifica aí. Isso quer dizer que eu posso usar emote na próxima parte. Mas só por causa que aqueles caras Me empurraram Aqueles caras tinham me empurrado Eu vou quebrar ele na cama Mano, agora Pra eu me vingar Vocês vão ter que deixar o like Pra esconder no canal E a vingança é simples Eu vou ganhar essa partida aqui Eu posso usar, amor? Então, tá fácil agora Ah não, mesmo que o emote Mano, se aquele ninja desumiu de ganhar Meu nome nunca mais vai ser Então vai ser Paulo e Vinícius Se meu nome, se ele Se eu desumiu de que Que é o ninja Ah, receba, ninja Receba Ah não, cara Mas o ninja não ganhou Esse desumido Toma, ninja Quem mandou você ser Você ser Um desumilde aí Que me matou, hein? Hein, 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 hein Quem pra querer nascer, hein? Ai, cara Ah, receba, receba Receba, receba Receba, nesse cara Receba Gente, agora vamos usar a pluma Vai Cai, cai especial Cai, cai, especial Cai, especial Cai, especial Cai, especial Cai, especial Cai, especial Hum, estupam mais Eu não gosto de Descer um jogo Mano, agora é fazer Um estilo E o estupacais Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto